O maior desastre ambiental do país, que impactou diversos setores da economia em Minas Gerais e Espírito Santo, está prestes a completar três anos. Além das vidas humanas perdidas com o desastre, o abastecimento de água nas casas, a pesca, a produção agrícola e a pecuária sofreram prejuízos ainda não calculados. Em 2015, poucos dias depois do desastre, a vida de ribeirinhos, pescadores e produtores rurais já não era mais a mesma. Em Linhares, onde o Rio Doce termina o seu curso de 853 quilômetros de extensão, as lavouras de cacau foram prejudicadas, pois a lama de minério inutilizou equipamentos de irrigação que captavam água diretamente do rio. Não tem números exatos, mas nós temos certeza que passa para o prejuízo dos produtores rurais de Linhares na casa de centenas de milhões. Depois de todo esse tempo, pouca coisa foi feita para amenizar os impactos que a tragédia provocou e os problemas que só se acumulam. A Lagoa Juparanã, que deságua no Rio Doce, teve o fluxo bloqueado por uma contenção erguida às pressas para evitar que os rejeitos de minério atingissem outros mananciais. As chuvas do início deste ano provocaram um problema com efeitos inversos. Fizeram o nível da lagoa subir bastante e, sem ter para onde ir, a água foi se acumulando e inundando vilas ribeirinhas e milhares de hectares de pastagens. Desde 28 de janeiro eu tive que retirar o gado da baixada, que é a época que a gente segura o gado aí embaixo. Aí a lagoa tive que tirar, graças a Deus eu tenho uma parte alta que fica no lado da Lagoa Nova, remanejei o gado para lá. Só que eu levo um grande problema para lá, um prejuízo enorme, porque meu gado está todo misturado. Eu não posso separar o gado, está macho com fêmea, bezerro com vaca, então aí como eu vazo? Eu tenho que ir remanejando de uma manga para outra para manter o gado lá, senão eu não teria conseguido manter o gado lá em cima até hoje. Você está acarretando mais prejuízo? Mais prejuízo, claro. Eu não posso botar nem meu gado no corral. Tem praticamente, desde a vacinação de maio, eu não botei mais o gado no corral. Não tem como, porque o trajeto é grande, vai me trazer e é difícil trazer o gado. Está improvisado? Está improvisado lá, para não passar fome. Centenas de pecuaristas e produtores rurais foram afetados por esta cheia incomum da Lagoa Juparaná. Segundo os produtores, tradicionalmente, após a cheia de cada ano, cerca de 40 dias depois, as pastagens já estão novamente em condições de serem usadas. Desta vez, no entanto, já são oito meses que o pasto está debaixo d'água. Tudo em função de uma barragem construída pela mineradora Samarco após o desastre de Mariana. E os prejuízos para os produtores só se multiplicam. Depois que baixar essa água, é de um ano a um ano e meio, se não for mais, para você poder refazer as suas áreas. Porque do jeito que está aí, o terreno é úmido mesmo. Então, para entrar máquina ali, para você arar, gradear, plantar, isso vai demorar muito ainda. Se não vier outras águas aí, né? Com a chegada do próximo período chuvoso, que vai de outubro a março de 2019, a Fundação Renova, que é quem gerencia as ações de reparação do desastre, teve que aumentar a vazão do barramento como forma de evitar o transbordamento e mais prejuízos, que já são imensuráveis, segundo o presidente do Sindicato Rural de Linhares. Em função da responsabilidade da Renova, até agora nada. E a Renova submete, né? A Samarco, que a Samarco é submetida à Vale e à BHP. Falando da Vale, a maior empresa de mineração do mundo, até agora está deixando os produtores a amargar prejuízo aí. Por meio de nota, a Fundação Renova informou que já realizou reunião com o Sindicato dos Produtores Rurais de Linhares e montou um grupo de trabalho para avaliar os impactos e procedimentos de reparação para os produtores impactados pelo rompimento da barragem de fundão. No caso da Cheia da Lagoa, a Renova disse que já está atendendo aos produtores afetados.